Oh, Beyonder, o que houve? Você está bem? Você está bem? Não, ele está muito, muito fraco. Como pode ser? Com todo o seu poder? Isso é porque ele não está em sua dimensão. O seu poder diminui conforme o tempo que fica aqui nessa realidade desconhecida. Você deve descansar e deixar que meu sistema de suporte me dá o rejuvenesço máximo possível. Madame Webby, me diz o que está havendo. Eu preciso da sua ajuda. Você tem que ajudar a si mesmo. Mas isso não quer dizer que você estará sozinho, ó. Estou ficando louco? Era esse que ia ser o nosso líder? Ah, dá um tempo. Eu devia tomar conta desse grupo. Eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. Não sei que tipo de ilusão é essa, mas eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. O verdadeiro Peter Parker. Adivinhar. Vê, meu velho Peter. Somos tão genuínos quanto você. Mas como isso pode ser? Madame Webby diz que todos viemos de diferentes dimensões. A realidade é como um rio que se divide em vários afluentes paralelos. Esses Homens-Aranhas vieram de realidades paralelas. Todas tão legítimas quanto a sua. Todos são você, com algumas pequenas diferenças. Bem, não vá se assustar com isso, Peter. Isso é apenas uma lembrança da minha última luta contra o Octopus. Quer dizer que todos vocês compartilham minha vida, inclusive meus poderes de aranha? Bem, nem todos nós, sabe? Eu não tenho a sua vida nem seus poderes. Mas então quem é você? Não acreditaria se eu contasse. Digamos que estou aqui para ajudar. Embora eu não esteja preparado para nada desse tipo. Fomos todos capturados no meio de alguma coisa. Eu estou tendo um problema de mutação bem agora. Oh! Eu não acho que estou muito afim de ouvir a sua história. Todos vocês devem ouvir a história do Aranha Escarlate. Estamos na realidade dele. E o monstro que você viu era seu evangelho. Observem. Meu nome é Ben Riley. Estou ligado ao Peter Parker desta dimensão. Como? Eu sou o clone dele. Ou talvez ele seja meu clone. Não temos certeza. O Peter Parker desta dimensão passou por maus bocados. Já tinha perdido o tio Ben. Então o tia May faleceu. Ele ficou bastante abalado. Mas aí Parker se encontrou com um cientista brilhante. Especialista em clonagem genética. Seu nome era Miles Warren. Ah, vejo que o conheceu. Bom, ele clonou o Homem-Ban. Mas para piorar as coisas, o clone escapou. Pensei que eu fosse o clone. E tentei sair da vida de Peter assumindo uma nova identidade. Tingi o cabelo e mudei meu nome para Ben Riley. Eu não conseguia me lembrar de onde eu tinha vindo. Warren tinha apagado meu passado. Eu sei pelo que você passou. Warren criou um clone na minha realidade que tinha o mesmo problema.